Olá pessoal, aqui é a Capagames, vou mostrar aqui uns gameplays de Shinobi para as arcadas e Space Harrier para as arcadas. Aconselho a toda a gente a jogar espetaculares, há várias maneiras de jogar através do emulador ou através das próprias arcadas ou simplesmente comprarem o Sonic Mega Drive Collection ou Mega Drive Collection para a 360 ou para a Playstation 3 como eu tenho aqui. Aconselho a jogar, uma pessoa desbloqueia alguns jogos das arcadas aqui a jogar os jogos da Mega Drive e a pessoa pode jogar os jogos. Em relação a vamos ter uma podcast no fim de semana que é para falarmos sobre o preço dos jogos e a pretaria, aconselho a toda a gente a ver a podcast no sábado a 1h30 do Brasil, 3h30 de Portugal, a verem a podcast. Como fizemos na semana passada, nesta semana no sábado vai ser no canal do RXK Force, vou deixar o link aí no canal do RXK Force. Vão lá e assistam a podcast, vão estar muita gente convidada, o RobGamerTV, em princípio também no Brasil com o Marshall, não sei, ainda vamos falar com eles. E também o Pulga Adventure, o Ricardo Games do Brasil, tio Edu e eu, o The Empire World e Albert Cabral e Pulga e RX. Pessoal, também se quiserem participar é só dizer que podem participar no podcast, não há problema, é só dizerem e entrem no podcast também. Podem também participar no chat, é simples como eu disse. Em relação ao que se vai passar aqui no canal do Kappa Games, que isto é o Beblog do Kappa Games todas as feitas de semana, para saber se vai lançar a sexta-feira, em princípio é todas as sextas-feiras, vamos falar um bocado sobre o canal, o que é que vou fazer e também falar um bocado sobre notícias do meu game. Nesta semana por acaso não vou falar muito sobre notícias, vou falar mais o que é que vou fazer no meu canal e o que é que se espera do meu canal. Aconselho que me deem sugestões, o que é que tipo de séries é que querem no canal, deixem aí em baixo, eu tenho muitos jogos, é só escolherem. Também vamos ter aí a sub do mês, com um ano, fazer isso ainda para a semana, em princípio. O que é que vocês querem ainda mais séries no canal, também, tipo de séries e etc. Porque eu já acabei algumas séries, vou acabar agora o Uncharted, vou começar o Uncharted 3, mas vou acabar o Unslaved, vou acabar o Dead Space também e depois vou acabar mais também o Sonic All Stars Racing, que também vai acabar a temporada das copas. E o que é que vocês querem mais aí no gameplays no canal? Vou retomar algumas séries que estavam em paradas, que é o Resident Evil e também o Gears of War e outros jogos também que estavam em parados. Eu acho que séries que parei, estava a ver se despachava outras e tentar também equilibrar aí as coisas também no canal. Aconselho a vocês me deixarem aí alguma sugestão para séries que vocês também querem, que querem ver e pronto. E aquele que tiver mais votos, ganha. Diga uma série qualquer, qualquer uma. Basta também ter o jogo, atenção, tem que ter também o jogo. Depois também vejo para sugestões o que é que vocês estão a indicar. Pode ser old school, pode ser antigo, pode ser novo, pode ser... Qualquer... Old school desde que eu tenha, não é? Pode ser desde a Mega Drive, Super Nintendo, etc. Agora... Também a falar sobre estes jogos. Estes jogos das arcadas, este jogo da arcada, principalmente o X9, é excelente jogo. Para aconselho a jogar, é um dos melhores na altura que havia, pronto, nos anos 80. Também o Space Warrior é muito bom. A dificuldade é extrema, pronto, se jogar a versão da arcade é muito difícil. É mais difícil que a versão da Mega Drive. Também a versão da Mega Drive é difícil. Mas a versão da arcada é muito mais difícil. Naquela coisa das arcadas, naquele tempo, uma pessoa tem moedas para ficar mais difícil. Em relação às expectativas e futuros do canal. O canal vai ficar em uns tempos um bocado parado. De lançar tanto vídeo. Principalmente ao domingo eu vou deixar de lançar vídeos. Se lançar vídeos vai ser de futebol ou lançamento. A relação a fazer gameplay em lives também vou fazer, mas ainda vou ver como se organizar, que não tenho tempo. Eu trabalho e... Também tenho de dedicar tempo à minha família, aos filhos e à minha esposa. Pessoal, estejam atentos a mais coisas futuras do canal. E se gostarem do canal, subscrevam, comentem um like. E se gostarem do jogo e quiserem mais, vá pá. Compartilhem com os vossos amigos e etc. Pessoal, daqui a tudo o KGAMESOFF. Apreciem o gameplay do Space Harrier. Tenho um... eu a jogar, não sei porque, espeto-me mais contra as árvores ou etc. Que morrer com os próprios vestidos. Por isso, desculpem lá. Pessoal, daqui a tudo o KGAMESOFF. E... Os unboxings e etc. E isto a mais uma expectativa para falar convosco e para saber a coisa. Deixem aí respostas, perguntas para a próxima... Dblog e eu deixar e... Responder as vossas perguntas, dúvidas acerca do canal, acerca de qualquer coisa. Como vai ser o futuro e... E outras coisas. E também há acerca da ARCA DOS GAMES. Que vai retomar dentro em breve também os gameplays. De coisa, vamos também falar sobre o site da ARCA DOS GAMES. Também... Que vai ter sobre notícias e etc. E vamos deixar-vos aí a par sobre isso. Estamos a tentar entrar aí com um projeto que é junto com outros youtubers. Já tínhamos arrancado, só que ficou um bocado parado. Também por motivos. Cada um tem o seu canal. Não se pode fazer sempre conteúdo para o canal da ARCA. Sempre como a pessoa possa. É só quando pode mesmo. E é difícil também. Por causa da distancia. Por acaso eu e o RX morámos perto. Mas o resto dos youtubers estão muito longe. A RGAMES Brasil, Brazuca, Marshall e etc. Estão muito longe e etc. E outros tiveram problemas. É complicado. Outro trabalho. Também não dá para fazer muito conteúdo. Pessoal, estejam aí atentos. Vou deixar aí o link na descrição do canal do RX para a pod. Amanhã sem falta. E também vou deixar aí o link da ARCA DOS GAMES. Quem quiser ir lá ver e subscrever. Opa, a gracia. E apoiem-me os youtubers que estão na ARCA. Pessoal, daqui é tudo. KGAMES OFF e... Pessoal, até a próxima. Fui! 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 Beleza! Fui! Beleza! Beleza! Fui! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Você está fazendo ótimo! Prontos! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.